Pois é, rapaziada, passando aqui para informar quantos recursos foram deferidos para o concurso da PNPE. Apenas 4 recursos deferidos. Isso mesmo, a taxa foi bem menor do que o esperado, bem menor do que a taxa do CBM. Ah, Elton, o CBM foram 3 recursos deferidos, então a taxa foi maior na PNPE. Não, foi menor porque taxa é relação de proporção. E a gente sabe que para o CBM eram 4 mil, cerca de 4 mil relações, deferiram 3. Só que na PNPE eram quase 9 mil redações a mais, aliás, 10 mil praticamente, redações a mais do que no CBM. E só um recursozinho a mais, a taxa foi bem menor, logicamente. E o que acontece? Como é que se deu isso aí? Bom, o maior ganho de nota foi de um cara que saiu de 20 para 25 pontos. 5 pontos de ganho. E o interessante é que, estou trazendo informação aqui para vocês, cada um leve, interprete da forma que achar melhor isso aí. Eu só estou trazendo a informação aqui. O mesmo guerreiro, excelente guerreiro aí para ganhar recursos. O mesmo guerreiro que ganhou recursos, saiu de 28 para 40 em soldados de bombeiro militar. CBM. E saiu também no mesmo concurso. Dos 3, ele ganhou 2 no concurso CBM. Saiu de 28 para 30 em oficial, saiu de 38 para 40 agora em soldado da PNPE. O cara ganhou 3 recursos da banca. Esse cara é bom, muito bom. E se eu não me engano, o Bruno da EBM falou dele e disse que conhece e disse que... Inclusive, ele usou um dos modelos lá do Bruno, do canal da EBM, né? Então, fica aí meus parabéns. A lenda que conseguiu fazer e ganhar esses 3 recursos. Certo? Para essa banca. Então, ele conhece bem a banca. Ou, assim, foi algo bem fora da curva. Por quê? Eu imagino que realmente existem mais redações dignas de recursos. São seres humanos que estão julgando, né? E o que eu achei estranho, o que eu não gostei, estou aqui dando minha opinião. É justamente a questão do recurso ser tão genérico para todo mundo. Da resposta do recurso ser tão genérico. Porque muita gente ganhou como justificativa o seguinte. Ah, você não abordou desafios. Mas tinha lá claramente... Você não abordou o termo desafios no texto. Que muita gente ganhou exatamente igual a justificativa dessa forma. Só que no texto do cara tinha claramente desafios para a promoção do turismo sustentável. Tais desafios. Citava os desafios direitinho. E acabou que, assim, a interpretação da banca, avaliar os recursos, veio muito genérica para muita gente. Assim como veio para mim. Mas eu não estou reclamando, não. A gente segue aí. Vamos lutar aí para servir a gloriosa Polícia Militar de Pernambuco. Para quem prosseguiu. E a conclusão que se tira é... Não mudou nada de corte. 75 pontos mantém. Apenas 4 recursos deferidos. Vai manter aí 75 pontos por corte. E é isso. E outra conclusão. A banca, o Instituto da OCP, é pedreira para aceitar recursos. Mão fechada demais. E se concretizou aquilo lá que eu falei no vídeo, quando a gente viu o bugzinho, para saber a posição que a gente ia ficar. É aquilo ali mesmo e não muda nada. Certo? Já estava tudo definido ali desde segunda-feira, quando a gente viu o boletim de desempenho. E alterou lá de objetiva para desempenho na URL e a gente viu as notas. Então é isso. Comenta aí o que é que você achou. Pode deixar sua indignação aí. O YouTube é livre para isso. Só respeite, né? Respeite aí o rapaz que... Eu sei que muita gente vai chegar em cima do cara porque ele ganhou 3 recursos. Vai xingar o cara, vai falar isso, falar aquilo. Não. Não é assim que funciona as coisas, né? O cara ganhou os 3 recursos. Ganhou, né? A banca que decide sair. Se for para reclamar, é com a banca. Não é com o cara, não. Deixa o cara na dele lá. Certo? E assim, cada um faz o que quiser. Só estou dando a minha opinião aqui. Vamos evitar aí estar maltratando as pessoas sem nem saber quem a pessoa é. Vamos seguir todo mundo tranquilo aí nos seus caminhos. Seguindo as suas metas, né? A galera que está lutando pela quebra da causa da barreira. Que é algo justo e solidário aí. Eu também estou... Eu apoio essa luta, certo? Porque eu acho justo, né? Não é nada vulneroso para o Estado. Dado isso, só vai aumentar a possibilidade da galera que teve redação corrigida e ficou apto seguir aí para as próximas etapas. E não é uma garantia que o Estado vai ter que chamar essas pessoas. É só chegar e alegar o seguinte. Ó, estamos em prol da quebra de cláusula de barreira. Mas fique claro para o governador que não é necessariamente obrigado a chamar todo mundo. Mas que... A chamar todo mundo para exercer a função do policial militar. Mas que todo mundo fique vivo aí e lute pelas próximas etapas. Porque, como querem chamar 4.800, muito provavelmente... Com apenas 7.000 dos que ficaram aí 75 pontos para cima... Não vai ser suficiente para fechar esse contingente aí necessário, né? Para a segurança pública de Pernambuco. Certo? Mas é isso. Finalizou aí o concurso. Finalmente. Finalizado. Recurso de redação já elencado. Tudo direitinho. Vamos para as próximas etapas. Que Deus nos abençoe. Sigamos firmes. Deixemos aí... Que a gente deixe de reclamar de coisinha ou outra. De quem teve recurso aceito. Ou se a banca fez um bom trabalho ou não. Já acabou. Já era. Cada um que... Acha que tem que lutar por um direito. Lute pelo direito. Não pare. Não desista. Com seus direitos. Mas também não pare de estudar. Não vai sentar a bunda na cadeira aí e ficar só pensando... Ah, se a OCP tivesse aceitado meu recurso. Ah, se a OCP... Sei lá. Sei lá. Muita gente fala, né? Tivesse corrigido certas redações. Não sei. Redação é subjetivo, né? Mas é isso. Tamo junto, galera. É nóis. Pertenceremos.